Sombra a tua vez, vai lá! Aqui é assim uma canção bonita, onde toda a poesia e sabedoria expressa com o coração. Olha que lindo! É, quem vai cantar é o MC Quinho da Cuesta! É o MC Quinho da Cuesta! Canta Brasil! Nossa, Marcos, eu me filho! MC Quinho! Vamos ver as outras músicas que ele tem aqui no CD, vai lá! A escada, eu e a velha. Vão pegar a sua irmã! Vão pegar a sua irmã! Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução A tua irmã é muito linda e ela é muito educada Mas quando está com o TPM, ela fica bem surtada Eu vou pegar a tua irmã e não vai ter devolução Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou levar ela comigo e não vai ter devolução Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Eu vou levar ela com water Eu vou pegar a tua irmã e virar teu cunhadão Obrigado.